Eu fui governador por oito anos e senti quanta falta faz ao país uma política nacional de segurança, uma garantia para os estados e municípios de transferências mensais de recursos. Grande parte dos recursos de segurança pública tem sido contingenciados ao longo desses últimos anos. Para citar um exemplo, apenas no fundo penitenciário, do que foi aprovado ao longo dos últimos três anos, no governo da presidente Dilma, apenas 10,5% foi executado. No fundo nacional de segurança, apenas 35%. No momento em que nós formos aplicar, implementar com inteligência, com planejamento, todos os recursos aprovados no orçamento da União, vai haver espaço para parcerias com estados e municípios para levarmos sim experiências vitoriosas como essa do Rio de Janeiro, que obviamente precisará e terá sempre aprimoramentos a outras regiões metropolitanas de todo o Brasil.